O conceito de inteligência artificial se refere à criação de máquinas, não necessariamente com corpo físico, com habilidades de pensar e agir como humanos. São softwares que conseguem abstrair, criar, deduzir e aprender ideias. O objetivo geralmente está em facilitar tarefas do dia a dia, avançar pesquisas científicas e modernizar indústrias. Embora possa parecer que a Apple não é uma empresa com foco em inteligência artificial, isso deve muito mais ao fato dela não divulgar a mesma como um recurso de seus aparelhos e sistemas, preferindo divulgar as funcionalidades que essa tecnologia possibilita. A empresa Apple surgiu em 1º de abril de 1976, em uma pequena cidade de Cupertino, na Califórnia, onde seus fundadores e atuais proprietários são Steve Jobs, Steve Woonosiak e Ronald Wine. A Apple atualmente atua no setor terciário. Nesta época, a primeira logomarca criada era bastante complexa. Basicamente, ela contava com um homem embaixo de uma árvore com uma maçã na mão. Foi só com o tempo que os criadores da empresa resolveram simplificar a logo da Apple. Foi então que eles partiram de vez para a famosa maçã. Por que o logo da Apple é uma maçã? Agora, sobre a escolha da fruta como símbolo da marca, há quem diga que faça alusão à história de Isaac Newton. Ou melhor, a cena da descoberta da lei da gravidade por parte do cientista. Sobre o nome da empresa, o documentário Steve Jobs, como ele mudou o mundo, explica que o cérebro da Apple era frugívoro, ou seja, ele se alimentava apenas de frutas. E durante uma reunião do grupo, quando a empresa estava sendo criada, os fundadores estavam em um sítio de macieiras e comiam grandes quantidades de maçã. Daí teria saído a inspiração. A Siri é uma assistente virtual da Apple, vinculada à inteligência artificial. A Siri é inteiramente baseada na união das tecnologias da inteligência artificial, reconhecimento de fala, processamento de linguagem natural, que é responsável por converter informações de bancos de dados em linguagem compreensiva para o ser humano. A Siri é uma assistente virtual que atualmente incorpora todo o ecossistema desenvolvido pela Apple. A aplicação é capaz de compreender comandos de voz e realizar tarefas atreladas ao sistema operacional. Uma das ideias principais dela é servir como uma amiga que responde às perguntas, conta piadas e automatizar tarefas do seu cotidiano. Criando lembretes, ligando ou enviando mensagem para os seus contatos sem que você precise abrir os apps no celular. A Siri é uma assistente virtual que é capaz de compreender comandos de voz e realizar tarefas atreladas ao sistema operacional. Mesmo com desafios, a inteligência artificial consegue contribuir com a digitalização das empresas. Para as companhias, essa tecnologia é altamente positiva, uma vez que os sistemas cognitivos permitem reter os milhões de dados gerados pelos negócios, seus clientes, fornecedores e parceiros, classificá-los e oferecer de forma editada aos que são responsáveis por analisar e transformar os dados em informações. No entanto, há pontos negativos, pois em meio a tanta tecnologia, trabalhos são postos em risco. O principal impacto social da inteligência artificial provavelmente seja a substituição de trabalhadores por máquinas no processo produtivo das indústrias. Porém, apesar de ser feita essa substituição, ainda é alto o número de funcionários que exercem funções na produção dos eletrônicos da Apple. Outro impacto negativo é que é necessário um maior nível de especialização. Se você tem uma indústria de quiosque de madeira e deve implementar alguns processos e dispositivos de inteligência artificial, por exemplo, saiba que a empresa não terá apenas gastos com a compra e implementação de dispositivos, como também há um alto gasto com os profissionais que são especializados nas novas tecnologias. Por fim, a inteligência artificial é um desenvolvimento tecnológico que está sendo explorado por diversas empresas de diversos setores. Um conjunto de risco, contudo, vem provocando uma atenção relativa das empresas que lidam com a inteligência artificial. Os impactos negativos que mobilizam maior atenção das empresas são Saiba segurança, cumprimento da lei, privacidade, explicabilidade, exposição da força de trabalho, reputação organizacional e tratamento justo. É importante ressaltar que a Apple sempre teve oculto pelo segredo, razão pela qual não publica suas pesquisas e não permite que seus calculadores falem sobre os projetos em curso. Vale lembrar ainda que a tecnologia vem se inovando a cada dia mais e a Apple é uma das empresas que vem contribuindo para esse avanço e traz diversos benefícios à sociedade, facilitando a vida das pessoas. Isso por si só não é um problema, porém, a maioria dos usuários ficam por horas utilizando esses dispositivos em busca de entretenimento e acabam prejudicando a saúde, aumentando o índice de sedentarismo, prejudicando a visão e o convívio social com as pessoas ao seu redor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí